Fala pessoal, tudo bem? Aqui o KZ tenta porque tenta surfar na onda do AK-6. Tem o AK-6 normal, AK-6 Pro e agora a gente tem o AK-6 Max. Então vamos conhecer e ver se é mais do mesmo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você não está inscrito, se inscreva aí que vai me ajudar demais. Hoje eu quero fazer um vídeo aqui um pouco mais rápido falando AK-6 Max. A KZ tenta seguir a onda do AK-6 que foi um fone bem baratinho, que vale seus 4 dólares. Que é um fone meu Bass Head e que tem uma sonoridade bastante boa pelo preço. Ele custa máximo 23, 24 reais. Então por esse preço tem uma sonoridade sensacional. Ela lançou depois a versão Pro que deu uma melhorada no som e também no fone. Porque aí ele sim já pode soltar o cabo. E ela lançou essa versão aqui que é o AK-6 Max. Falando da apresentação dele, é a mesma coisa que os demais fones. Vem aqui dentro dessa caixinha com o cabo, 3 pares de borrachinhas e nada mais. O desenho dele é muito parecido com o AK-6 Pro normal. Em comparação aos irmãos dele, a gente tem o AK-6 normal. Que é um fone um pouco mais em V. Ele tem os graves bem fortes. Depois tem o AK-6 Pro que ele diminui um pouco. Ele não tem tanto esse vale também. Não tem os graves tão fortes. E aqui o que aconteceu é que esqueceram de colocar os agudos. Então ele tem o grave forte, os médios recuados e os agudos recuados também. Então ele acaba sendo um fone muito apagado. Eu estava gravando um outro vídeo aqui com o Z-AX2, da KKZ também. E cara, tem uma diferença na minha voz aqui. Aqui a voz fica um pouco anasalada, sem esses detalhes dos S. Então é um fone bem esquisito. Ele é um fone que, entre esses três aí, eu acho que ele ficou em último lugar. Tentaram diferenciar, colocar alguma coisa diferente aí, mas não dá certo. Então se você gosta da onda AK-6, vai no AK-6 normal, bem baratinho, ou AK-6 Pro, ok? Porém, se você quiser uma sonoridade um pouco melhor, vai no CCA, CRA, que provavelmente vai ser a melhor opção para você aqui. Porque tentaram fazer um upgrade aqui, na verdade, que não dá para entender muito bem. Supostamente teria que ser uma sonoridade um pouco melhor. Mas aqui a gente sente que é um pouco pior. Então fica a desejar esse modelo aí. Beleza? Então hoje é isso. Um fone simples, mas assim, um alerta, não compre. Beleza? A gente se vê em breve. Até mais. Tchau.